Música Ok, Jonathan, a rede já está liberada, tá? Ela está desenergizada, seccionada e testada. Estamos aguardando agora que você inicie o procedimento de segurança com as suas aqui. O pessoal da Energiza chegando aqui em Mateiros, dando a manutenção a essa rede de Ponte Alta Bahia. O acesso aqui é um pouco dificultante, é o local para estar mandando energia, trazendo. Mais de 100 homens nesse trecho de Ponte Alta Bahia fazendo essa manutenção na rede de energia nossa, para trazer a melhoria para nós, para o nosso povo, para a nossa cidade. Música Colegas, companheiros, todo mundo dando aquela energia positiva. Retornamos para as nossas casas com a sensação de dever cumprido e principalmente todos aqui envolvidos em segurança e tiveram a certeza que vieram ao Jalapão para um desafio enorme e nós conseguimos chegar lá e cumprir tudo o que foi desenhado para a gente. Música Música